Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Hoje nós vamos começar já desejando um feliz Natal para todos os parceiros e parceiras, todos os inscritos do canal, todos os outros canais aí que relativa aí ao jogo. Meus parabéns aí a todos que a gente, graças a Deus, fazendo a galera aí faturar no jogo de bicho. Não é isso? Então, mais uma vez, é um feliz Natal aí a todos, ok? Um forte abraço aí aos meus parceiros lá de Rio Novo hoje, que hoje estive lá no Rio Novo, o parceiro Fernandinho, também o Coreia, o Márcio, toda a galera que estava presente lá na loja, lá na hora, foi muito bom. Difícil foi chegar em casa hoje. Nossa senhora, esse trânsito hoje em Juiz de Fora estava infernal. brincadeira. Da entrada da cidade até aqui no meu bairro, aqui eu gastei quase duas horas de carro, estava parecendo São Paulo hoje, nunca vi tanto carro assim, vixe de marido. Hoje foi dose, perdi até a coruja, não deu para fazer coruja. Hoje foi sinistro o trânsito, mas é só o negócio, né? O último dia assim, é dia de compras, né? Amanhã é Natal, então todo mundo fazendo compra, então, e aqui como é a capital da Zona da Mata, então a região todinha vem aqui, tá bom demais, é isso aí, beleza. Então, mais uma vez, parabéns aí a todos os inscritos e todos os parceiros aí de todos os outros canais. Amanhã é o seguinte, amanhã dia 24 de dezembro de 2016, nós teremos três loterias, né? Que é a da Matinê, também teremos a 14 horas e Federal, Federal parece que corre 16h30. Então amanhã o jogo encerra tudo 1h30. Então a pessoa vai julgar às 11h da manhã e também vai julgar já de uma vez para as 14h e para a Federal, ok? Então todo mundo fica ciente aí, porque amanhã fecha cedo. E vamos ver se o bendito peru, galho e porco vem amanhã, né? Está faltando esse peru, galho e porco. Eu fiz até um vídeo hoje lá na roça, lá, com o peru, galho e porco, lá, para chamar ele amanhã. Eu mando aí para a galera, para chamar mesmo, para ver se todo mundo ia chutar aí nesse terno, quem ficou devendo nós esse ano, né? Ah, está bravo, até agora não veio de jeito nenhum, mas tem esperança que ele vai vir. Tomara que hoje aí também o dia tenha sido bom aí, não deu nem para me ver os comentários direito aí, porque hoje nós estávamos enrolados aí com o trânsito, com o ar, estava fogo. Então os resultados aqui de hoje aqui, ó, aqui na loteria local eu só dou destaque aqui no sexto prêmio, na 5.69, que dá a 5.96 do viado, que amanhã é dia 24, é dia do viado, também dia do cavalo e o dia da cabra. Aliás, por sinal, um ótimo terno para jogar. Na matinê do Rio eu dou destaque aqui no quinto prêmio e no 4.71, que dá a 7.41 do cavalo. Não é isso? Nas 14 horas não deu nada aqui de cavalo, que já deu o cavalo aqui, né? Aliás, deu um terno bonito aqui, né? Urso, tigre, jacaré e elefante, muito bom. Nas 18 horas deu peru e coelho. Então destaque aqui na 440 do coelho. Então, a 044, quem sabe amanhã a famosa 80444 do meu amigo Valmir não vem. É isso? Torcer. E na Coruja, destaque lá no quinto prêmio, na 963, que dá a 396 do viado. É isso? Então tá aí a análise dos jogos de hoje. Então vamos lá. Amanhã, dia 24 de dezembro de 2016, é o dia do viado, também o dia do cavalo e o dia da cabra. As dezenas dominantes são o 24, o 42, o 44 e o 22. E os bichos do dia são viado, cabra, cavalo e tigre. Amanhã federal, não pode esquecer mesmo do tigrão e do avestruz, não é isso? A dupla do dia e amanhã, ó, viado e cavalo. Terno do dia e amanhã, ó, viado, cabra e cavalo. Milhares boas aí pra julgar invertida amanhã, ó, a 2424, a 2552, a 2323, a 5277, 5277. Aliás, até a placa do carro do meu grande amigo Márcio, 5277. Ela dá o galo, ela dá o peru e também dá o porco. Então, milharzinha boa pra julgar, botei uma boa também do peru aqui, a 8080. Coloquei uma boa do porco, que veio bastante versão, que era 0571. E uma boa do viado aí pra encerrar, que é 4994. Então tá aí, boas milhares aí pra julgar invertida amanhã. Algumas centenas boas aí pra julgar amanhã, ó. Tá aí pra você, ó. Algumas milhares boas aí pra julgar invertida amanhã, ó. Ó, algumas milhares boas pra julgar aí amanhã. Terno de grupo ao terceiro, combinado aí pra amanhã, ó. Algumas duplas boas aí pra julgar amanhã, ó. Alguns ternos de grupo ao terceiro aí, bons aí pra amanhã, ó. Alguns ternos de grupo ao terceiro aí, bons aí pra amanhã, ó. E alguns grupos aí bons pra julgar amanhã. É o viado, a cabra, o elefante, o tigre, o avestruz, o cavalo, o peru, a cobra e a águia. Tá aí, ó. Então tá aí os palpites para o dia 24 de dezembro de 2016, ok? Mais uma vez, parabéns aí. Ó, parabéns. Mais uma vez aí. Um forte abraço aí a todos aí. E um feliz Natal aí pra todos aí, ok? E que amanhã a gente encha o talo, principalmente aí com o peru, o galo e o porco. Tenham todos aí uma ótima noite, um ótimo Natal aí pra todos aí. E as bênçãos de Deus sejam derramadas aí em todos aí, ok? E boa sorte! E aí E aí Obrigado.